Pior que não me querer mais é não fazer questão Deixar que eu vá embora aos poucos Deixando que eu desista assim sem briga ou desculpa Deixando que eu desistir de mim aos poucos E você vai com a mão na nossa desesperança Ao longo da cor dessa renúncia, infelicidade e tensão O tempo é nunca o espaço que você consegue Deixando que assim me entrega e me deve ter o desprezo Deixando que eu descer Pior que não me querer mais é não fazer questão Deixando que eu vá embora aos poucos Deixando que eu desista assim sem briga ou desculpa Deixando que eu desistir de mim aos poucos Pior que não me querer mais é não fazer questão Deixando que eu vá embora aos poucos Deixando que eu desista assim sem briga ou desculpa Deixando que eu desistir de mim aos poucos Vocês sabem que o amor não é só desesperança Que o amor não é dor, é pra renúncia De infelicidade e cansa Então pelo cansaço você consegue que eu fique assim Então entregue, leve o teu desprezo de lengança Então pelo cansaço você consegue que eu fique assim Então entregue, leve o teu desprezo de lengança Então pelo cansaço você consegue que eu fique assim Então entregue, leve o teu desprezo de lengança Deixando que o teu desprezo de lengança